Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, e se você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo que dividir Um dia frio, um bom lugar pra ler um livro E o pensamento lá em você, e se você não vivo Um dia triste, toda fragilidade incide E o pensamento lá em você, e tudo me dividir Longe da felicidade, todas as suas luzes Te desejo como ao ar, mais que tudo És manhã da natureza, das cores Mesmo por toda a riqueza dos cheques árabes Não te esquecerei um dia, nem um dia Espero com a força do pensamento Recriar a luz que me trará você E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores Amores E tudo nascerá mais belo E tudo nascerá mais belo Verde faz o azul com amarelo Elo com todas as cores pra enfeitar amores A minha honey, baby Baby Honey, baby A minha honey, baby Baby Honey, baby Ando tão à flor da pele Igual que beijo de novela Me faz chorar Amo tão a flor da pele que teu olhar flor na janela me faz morrer Amo tão a flor da pele que meu desejo se confunde com a vontade de não ser Amo tão a flor da pele que o meu corpo tem o fogo do juiz A minha honey baby, baby, honey baby E tudo nascerá mais belo, verde faz o azul, com amarelo, elo, com todas as cores Pra enfeitar amores grins E tudo nascerá mais belo, verde faz o azul, com amarelo, elo, com todas as cores Pra enfeitar amores grins Amo